Vamos aqui com os destaques internacionais, o Irã rejeitou o pedido de países europeus por moderação em meio à expectativa para um ataque contra Israel. Está em destaque no site da CNN Brasil, já trazendo alguns detalhes dessa reportagem. França, Alemanha e Reino Unido se manifestaram ontem. Pediram ao Irã e seus aliados que se abstenham de atacar, depois do assassinato do líder político do Hamas, Ismail Ranier, em Teheran. Hoje, o Ministério de Relações Exteriores iraniano declarou que os apelos por moderação não têm lógica política. Um porta-voz do Ministério destacou que o pedido exige que o Irã não responda a uma violação de sua soberania e integridade territorial. Os Estados Unidos e Israel esperam que esse ataque de retaliação aconteça nos próximos dias. Inclusive, já há movimentações territoriais nesse sentido diante desse alerta.